O Centro de Controle de Zoonoses de Rolim de Moura realizará no dia 29 de abril uma feira de adoção de cães e gatos na Praça do Irvalino de Oliveira, das 16h às 21h. O objetivo da feira é promover a adoção responsável de animais abandonados e incentivar a conscientização sobre a importância da castração e dos cuidados com a saúde dos pets. Além disso, a iniciativa busca diminuir o número de animais nas ruas e em situação de vulnerabilidade. Seremos com muitos animais lindos e maravilhosos. Eles estarão bem clinicamente, são animais todos que estarão lá, estarão castrados. E eles estarão aguardando vocês para uma adoção, para que eles possam ter a oportunidade, ter a chance de ser feliz, de ter uma família. Como acadêmicos da UNIR, juntamente com a orientação da nossa professora Egeiza, nós fazemos todo o tratamento clínico para que eles tenham condições clínicas de passar por um processo de cirurgia, de castração, e aí então eles são castrados e são disponibilizados para a adoção. Muitos animais são animais adultos já, mas são muito queridos, que precisam mesmo de um lar. Neste dia a gente busca, além de despolinizar os animais para a adoção, também promover alguma orientação em relação aos animais, para os futuros tutores, como cuidados, vacinas, orientações básicas para que o animalzinho possa ter um bem-estar. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para a adoção, que já passaram por avaliação médica e estão prontos para ganhar um novo lar. Os interessados em adotar um animal deverão apresentar documentos de identidade, comprovante de endereço e passar por uma entrevista com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses. Então nós convidamos a toda a população do nosso município de Rolim de Moura, também as cidades vizinhas que queiram estar conosco, nesse dia 29 de abril, às 14h, na Praça do Ervalino de Oliveira, ali em frente à Matriz. Nós estaremos ali com animais maravilhosos, que precisam de um lar. São muitos animais mesmo, gente. A gente precisa muito do apoio de toda a população, para que todos eles consigam um lar e possam ter uma chance de ter uma vida feliz e amorosa. Então estão todos convidados.